Música Fala aí pessoal, beleza? Omega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa nova série de Nazma Eleven, isso aí! E Nazma Eleven Legends pra vocês, muitos de vocês fãs do Omega e também de Nazma não estão familiarizados com essa nova série, eu aposto, né? Só tivemos aí dois episódios e no que consiste essa série, Rafael, Omega? Cara, essa série, né, consiste aí em trazer as partidas mais épicas aí da saga de Endomamoro aí na série, né, do Nazma Eleven lá nos jogos de Nintendo DS. Mas você pode perceber que eu estou jogando no emulador aí, o Nazma Eleven 1 sim, lançado em 2008, estou jogando com a versão em inglês, né, e também remasterizada aí com os nomes em japonês, porque a versão original em inglês tem também os nomes em inglês que, pra mim e também pra algumas pessoas aí que curtem Nazma não são muito legais, Mas, por exemplo, o Endo é Mark, o Goenge é Axel, o Kabayama é Jack, né, então é um bagulho meio estranho, então por isso que eu peguei essa versão remasterizada. Bom, galera, não adianta perguntar aí, nesse momento, né, como faz pra conseguir essa ROM, né, porque eu ainda não sei, cara. Eu peguei assim, tipo, mano, eu fui em vários sites aí, do nada eu consegui um, e tipo, eu não lembro de onde eu peguei, mas eu vou tentar dar uma pesquisada de novo, e assim que eu conseguir, eu deixo na descrição de todos os vídeos da série, beleza? Bom, galera, estamos aqui então começando a nossa caminhada no glorioso torneio Futebol Fronteira, isso aí, o Futebol Fronte, lembrando que estamos aí nas regionais, ou seja, estamos aqui nas regionais da região Cantou, né, que é a região ali do Instituto Imperial, da Raimon e desse colégio muito louco Wild Junior High ou Nocé, ou também Colégio Selvagem, se você assistiu na Rede TV, o nosso glorioso Super 11, né. Tá aí o Endo falando então com o vô dele, né, que vai começar hoje aí as qualificatórias para o torneio nacional, que é o Futebol Fronteira, né, e ele tá falando aí, né, que ele vai vencer, ele vai fazer assim como o avô dele, né, o avô dele aí que foi um dos Inasma Levens, né, um dos gloriosos aí Super 11 de 40 anos atrás, que realmente foram, né, tiveram assim com merecimento esse nome, Inasma Levens, os 11 relâmpagos do Super 11, né, porque realmente o time era muito top, né, 40 anos atrás, então o avô do Endo era dessa equipe lendária e o Endo, claro que vai tentar ser, né, fazer aí com que a Raimon, a Raimon, a Raimon, enfim, a Raimon seja a nova entidade aí na Inasma Levens, né. Bom, estamos aqui então no Colégio Selvagem, um colégio muito sinistro, o pessoal nunca teve contato com tecnologia, né, os cara é bem animal mesmo, homem da caverna, tá ligado, e vamos começar aí, Raimon contra Wilde, ou Raimon contra Colégio Selvagem, ou Colégio Raimon contra Colégio Selvagem, ou Raimon contra Noce, Noce que é o nome japonês desse colégio. Então estamos aqui nas oitavas de final aí, o primeiro jogo de Endo e companhia aí da Raimon, nessa regional aí do torneio Futebol Fronteira, quem vencer esse torneio regional vai então, garante uma vaga aí no torneio nacional, que aí sim os melhores do Japão estarão lá, beleza. Então aqui então, vamos aí ver a formação da Wilde, né, do Colégio Selvagem, vem com três atacantes ali, né, tem o capitão ali que é o Chicken, realmente ele parece uma galinha. Beleza, cara, tudo pronto então pra rolar a bola aqui, no Colégio Selvagem, o legal dessa fase regional, né, é que a gente joga sempre fora, a gente sempre visita os colégios, né, então a gente tá jogando sim no campo aí, no Colégio Selvagem, né, bem bacana. Olha só, o Max já colocou o Goenji na cara do gol, e já pode sair o primeiro gol aí, Kabeama, chamou o Kabeama ali, lembrando que o Goenji está treinando com o Kabeama aí, uma técnica lendária também dos Inasmo Elevens, né, chamado Inasmo Otoshi, é isso aí, ou Inasmo Drop, né, Inasmo Drop é em inglês, Inasmo Otoshi em japonês, e tem também o Gol Relâmpago, que foi traduzido aqui pro nosso Brasilzão da Massa, né. Só que aí o Kabeama fica com frescurinha, né, ele tá ali hesitando em fazer o movimento ali, do Inasmo Otoshi, é, ele tá falando que ele não tá com uma autoestima legal, né, pra jogar, cara. Ele tá falando com o Domo, né, o Domo que entrou também na nossa equipe pra essa parte, né, o Domo que veio lá da Teikoko, né, e veio também lá dos Estados Unidos, né. Tá, aí o Endo começa a fazer, fazer uma pressãozinha pra ele, né, começa a dar incentivo pra ele, é isso aí, fala pra, que eles tem que trabalhar em equipe, né, e a Natsumi também fica, poxa, é isso aí. E esse aí, esse aí é o, é o, é o irmão, é o irmão, é um dos amigos, esse aí é o irmão do Kabeama, o outro eu acho que eu, não sei ser irmão dele também, eu sei amigo do, do irmão dele, né, esse saco aí, irmão do Kabeama. É, o Gwen fala aí que sem você não tem como fazer o Inasmo Otoshi, né, e finalmente o Kabeama resolve fazer o Inasmo Otoshi, momento épico esse, né, várias conversinhas aí, se fosse um 3DS, teria o somzinho, né, mas infelizmente não tem. É, agora o Kabeama falou, ó, é, eu vou mostrar pra você, Korega Orenó Inasmo Otoshi. É, é isso aí, Inasmo Otoshi contra Wildcrawl, é isso aí. Será que vai ser gol? É, gol, cara, é isso aí. Goenji aí com a sua camisa 10, faz um gol importante pra Raymond, junto com o Kabeama, né, sem o Kabeama não tinha como fazer o Inasmo Otoshi, não teria como fazer o gol relâmpago, ó, e é isso aí, cara. E o Chicken aí, que é o capitão, né, nossa, cara, feio demais, né. É, e ali a Haruna, né, comenta, é, realmente funcionou o Inasmo Otoshi. Vou marcar mais gols, é isso aí, Kabeama, vamos lá. Bom, é, eu usei o Inasmo Otoshi logo no início, né, mas não precisava, né, não precisava ser logo no início. Eu tive a sorte ali de chutar com o Goenji logo no início e já fazer o gol. Beleza, bom, partida continua então, vamos lá, cara, vamos lá. Nosek é considerado aí, considerado não, mas é, é típico do Nosek ter muito GP, né, ou seja, eles se cansam pouco, então a gente tem que ficar esperto com isso. Dax Accelerator, é isso aí, passou de boas, né, e lá vem o Kabeama, estrela de hoje, né. Beleza, vamos tentar passar aqui desse meio campista, não sei se a gente vai conseguir, nossa, cara, a Kabeama caiu de cara no chão. Vamos aqui então com o Chorinje. Acho que eu vou tentar colocar uma técnica de catch, não, de block no Chorinje, né, e aí vai ter o chute pro gol. Vai ter o chute pro gol, vamos utilizar uma nova técnica aqui, né, Nequetsu Punch, Tarzan Kick, né, e vamos de Nequetsu Punch, punho de fogo. Oh, damn it, cara, por essa eu não esperava, hein. Infelizmente o Nequetsu Punch, né, não funcionou, né, o punho de fogo ali, o Fireball Nicol, né, alguma coisa assim. Infelizmente não funcionou, cara, achei que ia funcionar. Eu que também tenho ali o Bakunetsu Punch, né, o punho explosivo, eu preferi usar o, eu achei que ia dar conta, velho, do Tarzan Kick. Enfim, um a um, então a nossa empata, velho, a nossa empata, mas não vamos nos preocupar muito, acho que dá pra ganhar de boa, né. Com o Max aqui, Goenji, Goenji pro Somioca aqui, Somioca, vamos lá, Somioca, chutar pro gol. Vamos de Dragon Crash mesmo, vamos de Dragon Crash, né. Dragon Crash, o impacto dragão aí, pra ver se a gente já pula na frente novamente, né. É isso aí, o goleirão aí nem usou Risatsu. E tá lá dentro, mais um gol do Somioca. Somioca que foi muito importante aí na nossa vitória contra a Sobrenatural, né, o culto. Realmente foi importante aí o Dragon Crash, e também a técnica combinada com o Goenji, o Dragon Tornado, né. Se der tempo, eu uso o Dragon Tornado hoje contra o Colégio Sobrenatural. Beleza, então, dois a um, tamo na frente pra, né, não ficar naquele clima, um a um, poxa, não vai, né. Dois a um, cara, dois a um, logo de boas aqui, depois da falha doendo ali no Tarzan Kick, né. Não tava no script. Se não me engano, no anime, esse jogo ficou um a zero, né. Um a zero ou dois a um, ou dois a... Não lembro. Se fosse pra falar, eu falaria que ficou um a zero, né. Mas, né, o gol, o gol foi o Inazumotoshi, o gol relâmpago, né. Mas se não foi isso, foi dois a um. Se não foi isso, foi dois a um. Beleza, vamos com o Max aqui, o Max, que também tem chute, né. Vamos lá, então, com o Matsuno, ó. Spiral Shot. É isso aí, Spiral Shot. E o goleirão vai usar o Hora do Crawl, mais uma vez. Ai, defendeu, cara. Tô metá, hein. Tô metá. O Max, que não é um bom jogador, né, cara. O Max, é... Acho que o Max, sinceramente, estragou ali o... O ataque da Raymo. Acho que tinha que ter um personagem ali, meio secundário, mas não tanto quanto o Max ali no ataque, né. O Max é um personagem que... Poxa, velho. Se eu não me engano, ele nunca fez um gol, velho. Se ele fez, foi raridade, tá ligado. Se ele fez, foi um gol. É tipo... É tipo o Kurama, né, lá no... No... No Niasma Levem Go, cara. Então, é complicado. Eita, velho. O Tarzan ali, ó. O nome dele é Tazan, né. Tazan. Tazan, né. Mas ele claramente foi inspirado em Tarzan, né. Tarzan. Beleza. 2x1 vai começar, então, o segundo tempo. O colégio... Aí... É... O colégio selvagem tá com o Fire Up, né. Fire Up ali. Que faz as técnicas ficarem mais... Mais não. É tipo, gasta menos TP, né. Isso às vezes ajuda, cara. Isso às vezes ajuda. Se der tempo, eu uso também o meu Fire Up, né. Que a gente consegue apertando... Pressionando, né. O botão R aí... Do... Do... Do DS. Bom... Vamos de... Gotohando, cara. Ou... De novo. Vamos de novo, cara. De novo de... De... Punho de fogo, né. Agora vai. Aí, finalmente, né. Se fosse lá no anime, o Endo ia falar que da primeira vez a técnica ainda não tava completa, né. Agora sim, a técnica está completa. O punho de fogo que você pode comprar lá nas lojinhas. Numa lojinha que vende técnica lá no... Como é que fala? É... Lá perto, né. Lá perto do... Do... Do metrô lá. Lá perto da estação de trem, né. E lá tem... Tem tanto o Bakunetsu Punch quanto o Nequetsu Punch. Wild Crawl contra a Faya Tornada. É claro que o Faya Tornada do Goenji é supremo. É absoluto. E ele marca, então, o terceiro gol da partida. Terceiro gol... Da... Terceiro gol da Rayman, né. O quarto gol da partida já. Cê é louco, cara. Cê é louco. Muito gol, hein. Muito gol. Tem o capitão, né. Falando pro pessoal aí. Pessoal aí da... Da Wild. Mas realmente é uma equipe bem fraca, né. Ele só tem como ponto bom... Ahn... O... O físico, né. Físico é o único ponto bom aí... Do... Do time... Do colégio... Selvagem. Beleza, o Max foi lá e roubou a pelota. Toque aqui pro Randa. Deixa eu ver aqui quem eu posso usar. O Kurimatsu. É, cara. Tipo, de TP, acho que o Goenji já foi, né, mano. Eu usei o Inazuma Drop. Que é o Inazuma Toshi. Usei também o Fire Tornado. Acho que o TP dele acabou. Chegou o... O Sombra ali, né. Kageno. E olha só. Tirou a bola ali do... Cara de tigre ali, né. O... O Koyotan. Beleza. É... Vamos aqui então com o Sumioka. Goenji. Goenjoka. Shuyo Goenji. O passe longo pro Max. Ahn... Não vai dar, cara. Que isso. Jogada horrível, né. Jogada horrível, minha. Você é louco. Boa, galera. Então, é... Espero que vocês tenham gostado. Gostado não. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Que a série não acabou pra me falar isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês estejam gostando da série. Ahn... Inazuma... Inazuma... Inazuma Eleven Legends, melhor dizendo, né. E se gostou, cara. Não deixe de deixar o like nos vídeos. Se você tá vendo a série pela primeira vez, assista os outros dois episódios. Que foi o jogo contra a Ticoco. O jogo contra o colégio sobrenatural, oculto, né. Realmente, é importante você dar uma olhada nesses vídeos aí. Se você não viu até então, beleza. Não tem uma periodicidade essa série, beleza. Quando der, eu trago. Até porque meu canal não tá tendo periodicidade. Ultimamente, sai vídeo quando eu consigo um tempo pra gravar. Porque esse ano tá sendo difícil. Mas é isso aí, cara. Quando der, eu vou gravando as partidas lendárias aqui de Inazuma Eleven. Primeiramente, Inazuma Eleven 1, né. Depois teremos aí Inazuma Eleven 2. E, consequentemente, o 3. Pra encerrar aí a saga de Endomamoro. Defendendo tanto o gol do Japão, quanto o gol do Colégio Raymond, né. Vamos lá, então, aqui. O passe pro seu Miyoka. E a Sirene tá tocando lá embaixo. Que beleza, né. Que beleza. Se aparecer a Sirene no meio do meu vídeo, meu Deus, cara. Bom, vamos usar o Fire Up, então, aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É isso aí, Fire Up. Pra gente usar, então, o Dragon Tornado. É isso aí, então. Dragon Tornado. Contra, não. O goleirão aí nem usou Hisato Azar. E é isso aí, cara. Acho que pra fechar o caixão, né. Acho que pra fechar o caixão, já tava ali em cima da hora. 4x1. É isso aí. 4x1 contra o Colégio Selvagem. Bom, pro anime, tá bom, né. Pro anime, tá bom. Não era pra eu ter tomado o gol ali do Tarzan Kick, né. Que é um chute horrível. Mas eu acabei cedendo. Acabei tomando o gol ali. Porque eu fui inventar de usar o... O... Fireball Knuckle. Ou punho de fogo, né. Punho de fogo. É isso aí. Final de jogo. Sihaishu no Royce, né. Vitória para o time de Endo. Que começa finalmente a sua caminhada rumo ao topo do Japão. É isso aí. Primeiro jogo, então. Foi aqui nas oitavas de final das regionais do Futebol Front. É isso aí. Vamos então para as quartas de final. Enfrentar... Eu não sei quem, cara. Se você não quer spoiler, eu não vou dar spoiler. Caso você ainda, infelizmente, não tenha assistido Inasmo. Ou não tenha jogado, eu não vou dar spoiler, relaxa. A gente se encontra aí no próximo episódio. Nas quartas de final das regionais do Futebol Front. E olha só. O Randa conseguiu o Zig Zag Spock. Legal, né, cara. Legal. O Zig Zag Spock é sempre bacana. Uma técnica bem legal, né. E olha só. A gente já está aqui na Raymond. Você é louco. A gente já está aqui na Raymond. Comemorando a nossa vitória. E vai aparecer o irmão do Kabeama aí. Falando umas coisas, né. Falou que realmente ele foi muito bem na partida, etc. Bom, então, enquanto isso. Eu vou me despedindo de vocês. Porque não dá para a gente ficar vendo isso daí direto também, né. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando da série. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí, beleza. Clique no joinha. Eu sei que você é fã de Inasma. E se você é fã de Inasma, não saia desse vídeo, cara. Sem deixar o like aí, cara. É contra os seus princípios, cara. É um vídeo de Inasma. Se eu sou fã de Inasma, você é fã de Inasma, deixa um like no vídeo aí que é nóis, beleza. Favoritinho, se possível. Se inscreva no canal para você continuar acompanhando a série. E é isso aí, cara. É muito importante você se inscrever no canal. Porque ainda mais agora que eu não tenho periodicidade de vídeo. Então, vai que eu dou a louca aí e envio um vídeo na terça e depois na sexta. E você não fica sabendo, tá ligado? Então, se inscreve. Porque aí vai aparecer na sua box de inscrição aí. Quando eu enviar um novo vídeo de Inasma. Lembrando que aqui no canal também tem futebol de verdade. De videogame, né. Tem PES, tem FIFA. E também, quando possível, tem jogos dos mais variados tipos. Então, é isso aí. Não esqueça também de visitar a Rico Games, que é a loja parceira do canal. Link na descrição. Você encontra na descrição também o meu Facebook, o meu Twitter e o meu Instagram, né. Twitter é arroba ômegadosgames, né. Instagram, se você tiver com o celular na mão aí, já vai no Insta e coloca lá ômegarafael. E o Facebook também é barra ômegadosgames, fechou? É isso aí, então, galera. Beijo, um abraço e é isso aí. Até mais.